Olha pessoal, manhã de segunda-feira eu me encontro aqui na delegacia, né? Muitos bolestins de ocorrência sendo confeccionados aqui. Nós vamos conversar aqui com o Marcelo. Olha, o Marcelo, gente, é lá do povoado Alantejo. Ele teve a sua casa invadida, a casa dele e da sua esposa. E os ladrões levaram muita coisa lá. O que foi que levaram lá, Marcelo? Levaram dois farsos de arroz, um fardo de feijão. Nossa Senhora! Pegaram meu documento, documento do banco. Documento que eu sou aposentado. Cartões também? Levaram foi tudo. Rapaz, e esses bandidos que entraram lá na tua casa estaram com fome? Levaram arroz, feijão? Levaram foi tudo, sabe? Que lá por trás, lá por trás, que é barucadeado. Aí entraram por trás. Para frente não entra, porque na frente tem câmera. Tem câmera, né? E atrás não tem. Vocês estavam em casa? Não. Eu estava na texê de frito lá no Mercado Central. Ah, vocês estavam na rua, né? Quando chegou, aí encontrou só a bagaceira lá? Só a bagaceira, os portos estavam tudo abertos. Mas tu disse aqui também que levaram, além do feijão, das cores, teus cartão, levaram o dinheiro também? Levaram 150 quanto o meu. 150. Aí tu disse que levaram até o pacote de calcinha da tua esposa? Não, a tampa vestida. Por ladrão vestir, será? Não, eu acho que era gay. Rapaz! Levaram as calcinhas da mulher. Eu acho que era travesti, né? O caboclo que leva até a calcinha da mulher é paia. É que esses ladrões aí, viu? São inéditos, né? E aí tu veio aqui na delegacia para registrar o BO? É, o BO que amanhã vou tirar minha identidade, eu tenho que pegar o BO aqui, para tirar a identidade, para me pegar meu dinheiro. Porque eu sou aposentado, né? Você é aposentado, né? Aí eu não tirei meu dinheiro, porque eu não tenho minha identidade, não tenho meu cartão. E aí, isso foi, será que eles entraram à noite ou foi durante o dia? Foi de dia. E nem os vizinhos viram lá o movimento, não, para te falar, Marcelo? Não sei. Vocês viram alguém por lá? Levaram o documento, levaram o documento do meu som, o documento da televisão. Agora, agora, eu vim aqui fazer um BO, aí eu vou na loja que eu tirei a televisão de LED, um somzão, aí eu vou pegar a segunda via. O documento da documentação, né? É a documentação, caralho. Certo. Marcelo de quê? Marcelo Ricardo Sandiçosa. Marcelo Ricardo. Deixa eu falar com a esposa aqui do Marcelo também. Olha só, gente, levaram até as calcinhas da mulher, os bandidos que entraram na casa. Só não levaram ela, que ela estava dormindo. Olha aí, ele disse que só não levaram a senhora, que a senhora estava dormindo. Estava. Esses bandidos que entraram lá para levar essas coisas, foi um susto quando vocês chegaram em casa, foi? Eu cheguei, eu cheguei e não achei nada limpa. Nada, né? Nada, a minha bolsa, o meu dinheiro todinho, levaram. Levaram. Foi a minha bolsinha bonica, eu ganhava. Eu ganhei, ele comprou para mim. Ele comprou, você comprou, né? Aí eu botava dentro, aí eu cheguei, eu fui dormir, aí, largaram o pé, aí levaram. Rapaz, e aí a senhora foi olhar, quando foi conferir tudo, até as calcinhas tinham levado? Levaram, foi tudo. Meu Deus do céu. Até meu sabão levaram, todinho. Até o sabão? Até o sabão, me lavaram minhas roupas cheirosas, dele aqui, e o meu também. Meu Deus do céu. A senhora? Dorivan. Dona Dorivan de quê? Souza. Dorivan Souza. Tá aí, gente, Dorivan chegou em casa, mas o esposo, a casa tá revirada. Tava tudo virado, o portão quebrado. Quebraram o portão. Quebraram, foi tudo. Meu Deus do céu. E aí vocês ficaram do prejuízo, né? Foi. E agora? Não sabe nem quem foi. Não, nós chegamos, tudo virado. Meu quarto, tudo que viraram minhas coisas, tudinho, nós fazemos barra cama. Aí levaram o arroz, o feijão, sabão. Tudo, tudo, o óleo. O óleo. O óleo e um pacote de sal ainda. Até o sal. Levaram até o sal. Meu Deus do céu. E esses ladrões? Feira. Ah, vocês tinham acabado de fazer a feira, tava tudo dentro de casa. Eu acho que é ratão de hoje, já. A gente tava no tio outro. É, não, não, isso. Vamos embora. E esses ladrões que levaram essas calcinhas, será que eles levaram essas calcinhas pra vender ou foi pra usar? Eu acho que é pra vender ou é pra usar. Porque o teu marido disse, só pode ser ladrão metido a... Aham. Meu Deus do céu, gente. Tá aqui, o casal veio procurar aqui. É Dorivan, meu nome. Dona Dorivan e o Marcelo, né? É, o Marcelo é o meu marido. Tá bom, dona Dorivan. Obrigado, viu? Dona Dorivan e o Marcelo procuraram aqui a delegacia. Gente, invadiram lá a residência deles, lá no povoado Alantejo e levaram tudo. Fizeram a festa lá, os ladrões, né? Os bandidos que invadiram a casa. Eles tinham acabado de fazer a feira, ó. Foi embora açúcar, foi embora sal, óleo, feijão, arroz, documento, dinheiro, cartão do banco e até as calcinhas da dona da casa. Meu Deus do céu, muito ladrão, né? Ladrão não respeita ninguém. Com imagens de Clésio Mendes, o Internacional, Fabinho Siqueira e TV Mearim, sempre na frente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Obrigado.